Laboratório Nacional, segunda-feira, instalou uma máquina, onde analisa a mostra no teste sua para o suspeito COVID-19 em Jamaica, PCR e o Hospital Regional Baukau. Diretor Clínica do Hospital Regional Eduardo Simenes Baukau Salles, Pinto Ateten. Laboratório Baukau, se hala o teste a mostra o suspeito COVID-19 em Baukau, não se lhe arruca tanto a mostra sua para o Laboratório Nacional. Mas o resultado do teste é se arruca via online para o Laboratório Nacional. Nia tutan makinane, ia modul hat, atua a mostra hat da lada ida, atua hala analisa durante oras ida, no makinane, ia kapasidade atua hala teste a mostra sua para o nulo resin cada loron. Makina naran PCR, atua test, a sua apnea, a paciente COVID-19. Ose que o que a gente está instalada, a gente começa hoje, a gente está teste a COVID-19, a sua apnea, a gente começa hoje, a gente está lalor, a gente começa a test hoje, a gente está. Presidenta Turrari e Municipio Bacoolivo Freitas Ateten. Estabelecimento maquina nei laboratórios baco marca passo importante atua hala analisa nem bebesse cliu bapovu. Turo olivo horas nem número caso positivo COVID-19 continuo aumenta makasi e baukau. A hora e dia, tabara, bese que ele tá mai, belé lais lê tantamene, COVID-19 começa a lorlo a aumentar. E bel laboratório nacional me estabelece, né, ausente furac, belé po, resultado, passam, belé cerny, belé lais. Entre tantos técnicos laboratórios, né, hatnú, lúmak oras, né, participa formação, konamba, utiliza un makina analisa, mostra, ka testeswap, né, usibokomari, pedro, barte, teli. teli.